Bom pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada a gente investigou um tipo de antena da radiação emitida por uma certa antena, antena linear, exatamente chamada de antena de dipolo. E a gente agora quer fazer uma associação de antenas. Pode ser, de novo, você pode ter diversos tipos de antenas e diversos tipos de associação de antenas. Então, a gente está aqui em investigar um tipo específico que é uma associação de antenas lineares. Uma varitinha do lado da outra, e aí investigar o que acontece nesse caso. Então, vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. Então, as hipóteses que a gente faz a respeito dessa associação de antenas é o seguinte. A gente tem Nz antenas, ali tem 4, mas a gente vai escrever as coisas para um valor genérico de N. Tem uma separação entre as antenas que é constante e é esse x. A primeira antena está situada no eixo z, as outras estão paralelas e ao longo de posições que a gente já vai escrever, no caso ali são posições negativas do eixo x. São antenas lineares de meia onda, como aquela que a gente acabou exprimindo na aula passada. A gente já vai, inclusive, usar resultados de lá. A gente 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 vai, inclusive, usar resultados de lá. Então, a gente vai, inclusive, usar resultados de lá. Então, a gente tem que ir para a antena que está no eixo z, em cima do eixo z, os campos z e b delas são dados por essa expressão. Agora, a gente tem que ir para a antena que está no eixo z, em cima do eixo z. Então, a gente vai, inclusive, usar resultados de lá. Então, a gente vai, inclusive, usar resultados de lá. Vamos deixar a figura aqui. Então, a ideia é a seguinte. A gente vai ter que o R sai a barra da origem, sai a barra da primeira antena. R2 sai da segunda antena. E aí Obrigado. Então, em termos vetoriais, o laranjado, R, ele é o R1, mais o vetor que vai da primeira antena até a segunda antena, dando uma distância de x1, está na direção x e é no sentido oposto. Então, por isso, menos x, x. E aí, o negócio é que a gente quer escrever o R1 em termos do R, mas pensando que o R está muito longe da antena, porque a gente está justamente na zona de uma direção. Então, a gente vai poder fazer uma aproximação aqui. E aí, o negócio é que vai fazer? Vamos lá. 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 Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora e achar quanto é que vale o campo magnético dessa antena. A gente vai pegar a expressão que a gente tem para o campo magnético de uma antena linear de meia onda e fazer a devida adaptação naquela expressão para usar a variável R1, que é dada ali. E depois a gente vai fazer isso para as outras, a gente deve fazer para as outras. Então, vai ter um R2, vai ter um R3 e vai. Então, vai ter um R3. Então, vai ter um R3. Então, vai ter um R3. Então, o campo magnético a gente tem, usando o R1, vai ser R mais delta R. A gente viu a expressão 99 e aí o interessante dessa expressão 99 é o seguinte. O termo entre chaves é justamente o campo magnético da primeira antena. Ele é corrigido pelo fator dado depois. O termo de colchetes, lembrando que delta R sobre R vai para zero, por causa que a gente tem que o delta R envolve x e x é muito menor que R, a gente vai aproximar o fator de colchetes por 1. de modo que a correção é dada por esse fator exponencial aqui. O termo de colchetes, lembrando que a gente tem que ter um R3, vai 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 ter um R3. O termo de colchetes, lembrando que a gente tem que ter um R3, vai 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 ter um R3. Aqui esse não é cá spool da r3, vai ter um r3, dá um R3, tta 3, vai ter um R3, vai ter um R3, vai ter um R6, vai ter um R3, vai ter um R3, vai ter um R3, vai ter um R3, vai ter um R4, vai ter um R4, vai ter um R2. Então a gente tem um CERF, vai ter o R3 que corresponde com uma certa diferença de caminhos. então a gente pode fazer uma remoção que é o seguinte quando a gente tem uma diferença de caminho que envolve um cobrante de onda a gente tem uma diferença angular que é 2π para um delta R e para Tα então o ângulo que corresponde direto a R é dado por 100 e aí o campo magnético vamos lá Bom, então, para o campo magnético, o B1, ele é dado em termos do B0 com aquele correção aí na Iα. A mesma ideia é para o campo magnético. Bom, então qual é a ideia? Com eles, as antenas, a gente pega, faz essa mesma ideia para todas as antenas, para todas elas a gente vai ter algo parecido com isso, a gente vai ter que a diferença entre duas antenas sucessivas envolve um N, Iα e comparando com a antena inicial, a gente vai ter uma soma vetorial, que é uma série. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter essa série, primeiro T1, a própria B0, a primeira antena, depois N, Iα, vezes esse B0, e aí vai. Então, se a gente tem uma antena, a gente tem 1, se a gente tem duas antenas, a gente tem essa soma aí, indo para o B0, até N-1, né? Então, com N igual a 2, a gente vai ter dois pertenos em cima aí. É uma soma de uma série. Tchau. 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 Obrigado. Então, uma soma de N em termos de uma perda infinita é dada em 105, a gente tem N, então, no nosso caso não é N, a 0,1, a 0,1, a 0,1, e a gente obtém, então, 106. Então, vamos lá. 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 Bom, então, a mesma ideia vai para o campo elétrico. A gente tem o campo elétrico como 110. A gente precisa achar a potência por um lugar de aerossomo, né? E daí a gente usa tanto o campo elétrico quanto o magnético. Desenvolvendo as coisas, né? O que vai acontecer? Quando a gente multiplica os dois, né? Essencialmente, a gente vai ter... Esse termo com esse. Cancela. Esse também tem lá, aparece o quadrado e aparece E0, vitor B0, que a gente já calculou antes, inclusive. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Então, usando as expressões pelo IP, E0 e 0, né? A gente vai chegar em 111. A gente vai chegar em 111. Aí, os 111 já escreveram do seguinte jeito. A gente tem o termo entre chaves e depois o termo, né? O termo entre chaves é justamente a potência emitida por ângulo sólido, né? De uma antena. De uma antena linear de meia onda alimentar pelo centro. Aquele padrão de emissão ali, de uma antena linear, ele tem aquela carátoidão. É um padrão de emissão característica de pão. Esse padrão de emissão, então, agora, ele é corrigido por esse termo aqui. Lembrando que em alfa, tenhamos teta e fi. Então, ele é corrigido por esse fator. Note que quando a gente tem a exa igual a 1 de uma antena só, esse é que dá 1. O mais do que uma antena dá alguma coisa, que vai depender de teta e fi. Então, o padrão de emissão, que eu ia dizer, tipo, total, ele vai depender de teta e fi. Então, ele vai ser corrigido. Então, não vai ter mais aquela cara de rosquinha em volta da antena. Tá bom? Daí, a gente tem esses dois fatores. Cada um desses fatores tem um nome. Acho que vou até tirar isso. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Então, a ideia é que é o seguinte. A emissão da antena, como um todo, é a composição do fator ou função do elemento da antena, que é obtido, então, pensando em um dos elementos dessa antena. Então, no caso, a gente tem uma antena linear, limitada pelo centro de meia onda, que dá, então, o termo de Charles. E essa antena é associada com outras iguais alianças de um certo modo, de um modo geométrico, então. Então, essa parte geométrica da associação vem justamente do fator de associação, que é esse fator que tem entre colchetes aqui. Então, você pode ter o mesmo tipo de antena associada de formas diferentes, teria um fator de associação diferente, um colchetes diferente. Ou antenas, né, se fosse, por exemplo, uma antena de onda completa, né. Daí o termo entre chaves seria diferente, mas o termo entre colchetes seria o êxodo, se a gente associar ela de um jeito linear, um do lado da outra, como a gente fez na figura. Então, você pode ter o outro lado da outra, como a gente fez na figura. Então, você pode ter o outro lado da outra. Então, o fator de associação ali aparece ao quadrado, colchetes, né. O fator de associação de antenas, a gente pode definir como 112, né. Então, deixa eu tentar mostrar um gráfico aqui pra vocês. Então, esse gráfico aqui, né, é o gráfico daquela função f de alfa ao quadrado pra quando a gente tem 5 antenas. Então, a gente tem um pico intenso, né, tem alguns máximos secundários, tem mínimos, né, entre esses máximos secundários e tem os máximos primários, que são esses picos maiores aqui, tá. E aí E aí E aí Então o gráfico é algo como isso aqui. Lembrar então que acontece o seguinte, aquele padrão toroidal é multiplicado por isso aqui, de modo que tem nociold, tem grande emissão, tem nociold sem zero. Então a gente tem aqui, não vai aparecer uma fusquinha de bandinha. Daí tem anos onde acontecem mínimos, ou seja, onde a função se muda. São os zeros desse denominador. Os zeros do numerador. Então, vamos lá. 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 mα sobre 2, 2π sobre n, cancelo o n, vai dar um 2π sobre 2, vai dar π, seno de π é 0. E embaixo, vai dar, substituindo o α, vai dar um 2π sobre n sobre 2, vai dar um π sobre n, que não é 0, no princípio. Agora, quando for 2π, então, aqui você vai dar um seno de nπ, que é 0, e embaixo vai dar seno de nπ da n, vai dar seno de π. E você dá um 0 sobre 0, que é uma determinação. Então, os múltiplos de 2π sobre n, que são diferentes de múltiplos de 2π, então, por isso, faltou lá o 2π, daí o f seno, e aí são os mínimos dessa função. Quando a gente tem múltiplos inteiros de 2π, vai dar algo de tipo 0 sobre 0, essa indesiminação pode ser resolvida, por exemplo, no orbital. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, aquele limite ali, quando a gente tem o número nzinho, que é um inteiro, então, um inteiro de 2π, vai dar isto, e como aqui, na expressão para os campos, aparece isso ao quadrado, então, a parte do menos 1 na n vai ao quadrado, simplesmente sombe, vai aparecer só n ao quadrado. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, o valor máximo, na verdade, acontece justamente quando a gente tem o músculo inteiro do espírito, e corresponde aos máximos principais, que crescem, então, com a n quadrada. Então, quando o valor número n, maior a altura, maior a intensidade, a tirança desse pico, e esse pico cresce com a emperante, então, na verdade, ele aumenta e estreita. Daí a gente tem as posições dos máximos secundários, que acontecem aproximadamente no valor máximo do denominador, perto de 1. de 1. densausa. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, as posições dos máximos secundários acontece aproximadamente nesses ângulos e aí a gente tem entre máximos primários há um certo número que inclusive é n-2 máximos secundários envolvendo n-1 em domínios. Para quem fez a máscara 4, deve ter feito uma associação entre esse gráfico e o gráfico de uma difração por fenda múltipla que é exatamente a mesma coisa. Sim. 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 Bom, aí temos os operacionais. No intervalo 0 e 2π α, a gente tem dois máximos principais, 1 e 0 e 2π. Daí a gente tem n-1 e n-2 máximos secundários. Obrigado. Então, pensando em termos de operação. A gente tem o valor máximo para α. Esse valor máximo para α sai de você considerar o maior valor possível para os ângulos lá. Então, a gente teria senθ, i, cosseno φ, seno 1. E aí a gente teria, então... A gente teria, então, que o valor máximo de α envolve o complemento de onda e envolve a essência x. Dado por 115. Se você tem entre 0 e 2π, dois máximos, um em 0, outro em 2π, para α. E se α máximo é dado por 2πx sobre λ. Se o x é menor do que λ, ou, de outro lado, se o λ é maior do que x, então, a gente tem que α máximo, na verdade, vai ficar menor do que 2π. Então, vamos lá. E aí, se a gente tem isso, então, que o α máximo é menor do que 2π, então, já que entre 0 e 2π acontece um máximo em 0 e em 2π, se o α máximo é menor do que 2π, a gente não consegue acessar o máximo em 2π. Consegue acessar só o máximo em 0. Então, a gente tem apenas um máximo principal da história que acontece em 0. e aí, se a gente tem que acessar o máximo em 0. O α, o máximo principal em α é igual a 0 acontece quando você tem seno θ cosθ igual a 0. Então, vai acontecer ou seno θ igual a 0 ou cosθ igual a 0. Então, qual é que a gente tem que ser em θ cosθ igual a 0? Então, ou θ igual a 0π, isso significa estar no eixo da antena, ou Φ é mais ou menos π sobre 2. Φ mais ou menos π sobre 2, lembrando que a nossa associação, ela figura, estava no plano xz, Φ mais ou menos π sobre 2 corresponde ao eixo y. Isso significa estar no plano perpendicular ao plano da antena, o plano da antena, o plano xz, associação a 10. E o plano perpendicular a esse plano é o plano que tem Φ igual a π sobre 2. É o plano, no caso, yz. Bom, no θ igual a 0π, o que acontece é que, apesar de f² ser grande, o termo entre chaves, que é a potência emitida daquela forma toroidal, o eixo da antena é justamente onde não tem emissão. Então, com θ igual a 0, f² é um grande, mais o outro termo que multiplica f² é 0. Então, não tem emissão nenhuma, porque um dos termos é 0. E é outro, no caso. Resta, então, para outro termo, para Φ igual a razão nº 2, ou seja, perpendicular ao plano da antena. Então, o que acontece? Um termo é aquela curva toroidal, aquela cara de rosquinha. Essa rosquinha é multiplicada pelo f². f² na direção perpendicular ao plano da antena é grande. Isso significa, então, que você vai ter uma emissão bastante direcionada num plano que é perpendicular ao plano da antena. Então, ao invés de fazer o que acontece com uma antena de um elemento só, que é esparmar radiação para todos os lados, essa antena, que é a associação à antena, ela é direcional, ela emite, se aqui está o plano da antena, associação às antenas, ela emite nessa direção. Então, você pode pegar uma antena emissora, uma antena receptora, um gacho, outro em outro, e ela se conversa. Mas alguém aqui, por exemplo, praticamente não recebe nenhuma emissão. Nessa direção aqui, não recebe nada. Então, é uma antena bastante direcionada. Então, você pode usar para fazer uma comunicação de dois pontos, por exemplo. Então, você pode usar para fazer uma antena. 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 Essa figura aqui é para mostrar uma comparação entre antenas diferentes. Então, quanto maior o número de antenas, com N igual a 1, a gente tem algo do tipo dipolo, que é, então, girado esse troço aqui em torno do eixo. E, à medida que você vai aumentando N, vai ficando cada vez mais intenso na direção perpendicular. Então, algo com essa cara aqui. Então, você tem dois lóbulos, que um para frente e um para trás, com relação ao plano da antena. O plano da antena está no plano XZ. O plano perpendicular é no YZ. Então, você tem uma emissão grande para frente e uma emissão grande para trás da antena. Bem característico, inclusive, do que acontece em uma difração. É importante ter isso na coerça. Esse fenômeno é, efetivamente, uma difração. Então, você pode pensar lá que, quando você tem um objeto que está difratando, os elétrons formam pequenas anteninhas. E essas anteninhas emitem, e daí você vai ter uma composição que é a estoma dessas coisas. Então, a coisa para uma difração de raiz X. É bem característico a existência desses picos, os picos de difração de raiz X. Bom pessoal, então, a gente investigou emissão de radiação por vários sistemas diferentes de carga e correntes. Terminamos agora expondo uma certa antena e uma associação de antenas. E aí, na próxima aula, a gente começa a falar sobre a formulação relativística de raiz X. Então, a gente vai querer descrever grandezas, em várias grandezas, em termos de um formalismo relativístico. A gente vai relembrar rapidamente alguns pontos já vistos, por exemplo, em baça-pato ou em física moderna. E a gente vai falar também sobre outros, mas especificamente pensando em como é que os campos eletromagnéticos se transformam frente a transformações relativísticas. E aí, a gente vai introduzir um elemento de áudio que é chamado tensor, tensor de Maxwell, tensor de campo, e escrever as equações de Maxwell em termos, por exemplo, desse tensor. Então, pessoal, obrigado. Até a próxima. Tchau!